Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, um vídeo curto aqui mostrando uma fêmea pastel diluída que começou a aprontar ó, cantando demais, tá vendo? Essa fêmea tava junto com as outras eu percebi que ela tava aprontando e eu já separei Galera, não tem um minuto que eu coloquei ela aqui ela já começou a puxar a fiapa é uma fêmea mansinha e bem fogosa ela gostou desse macho por isso que ela tá cantando bem porque ele cantou aqui e aí ela responde com canto também e pessoal, ó, tá vendo? viu esse piadinho? esse piadinho, pim, pim, pim é um piadinho que ela já aceitou esse macho o que que acontece aqui galera? esse tipo de fêmea geralmente acontece muita briga por quê? porque é fêmea de muita personalidade esse macho aqui ele é um macho que já cruzou com diversas fêmeas é um macho que é muito fogoso então ele sabe controlar a situação se é uma fêmea muito fogosa se é uma fêmea mais calma essa fêmea aqui ela tem muita fibra inclusive quando eu quero tarim de muito, muito canto é da linhagem dela que eu pego porque ela canta muito aqui sai filhotes muito, muito fogosos que canta muito entendeu? essa fêmea aqui é top fêmea pastel diluída galera a imagem tá meio embaçadinha porque eu tô fazendo vídeo à noite tá? não dá pra ficar uma imagem tão clara esse machinho aqui galera ó é um machinho canela diluído portador de pastel lindo, lindo, lindo ele já tenho fêmeas aprontando porque esquentou né aqui são tudo fêmeas canelas tem duas canelas clássicas uma canela dupla diluída e uma canela lá diluída tá bem branca por conta da luz mas é isso aí e olha como essa fêmea canta vocês já viram fêmea cantar desse jeito? disputa com o macho galera e ó tá de frente pro macho então tem que ser um macho muito bom pra é pra ela aceitar se for um macho fraquinho ela não aceita não tem que ser um macho diferenciado bom galera esse foi o vídeo um vídeozinho curto mas muito top é que já tá à noite ela não tá com esse um comportamento que dá pra vocês verem geralmente elas ficam escalando o teto tá? muito, muito inquieta muito inquieta então quando as fêmeas que tão juntas começam a ficar muito, muito inquieta e escalar o teto começa a prontar aí começou a cantar pronto essa daqui logo, logo eu faço o vídeo cruzando e você já vê tá bom? pessoal quem não é inscrito inscreve-se no canal já deixa o like aí compartilha no final tá bom? e ativa o sininho para mais vídeos e ativa o sininho e ativa o sininho e ativa o sininho Obrigado.